Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na Ponte Sussuapara NS3 cobrando a solução deste problema que vem desde fevereiro deste ano de 2020 até agora nada e o povo reclamando ainda para que esse problema possa ser restaurado a ponte do Sussuapara sabendo que ela fica bem próxima para a Rupa Norte, mas todos os dias estou cobrando, fazendo meu papel de vereador, cobrando a solução para este problema